Hoje é dia de gravação de O Menino da Gaita 2. Sim, vamos ter a parte 2 do Menino da Gaita, que aliás, já aconteceu A Menino da Gaita 1. Foi um sucesso aí, onde você passa numa família italiana, não em italiano mesmo, mas com sotaque, né? Enfim, aproveitando esse momento do coronavírus, a gente fez umas cenas aí de máscara, não vamos adiantar muito o que vai acontecer ainda, mas com certeza uma história totalmente diferente, com os mesmos personagens, quem sabe daqui, final do ano que vem, ainda não temos data. Mas vai sim acontecer O Menino da Gaita 2, né Cíntia? Vai sim, e se você não assistiu O Menino da Gaita 1, tá aqui no canal. Assista esse vídeo até o fim, que no final do vídeo nós iremos deixar uma janelinha pra você assistir o filme. Tu acredita que na igreja tá vazio? É dois, três, longe, não pode ficar perto um no outro? O José me falou esses dias, que eu não sei como lá, porque eu não entendo dessas coisas. O padre tava falando sozinho pra uma televisão, de máscara, tu acredita? Como? Eu não sei nem como é que ele ia me fazer comer a hóstia, porque como é que ele tava de máscara? E aproveitar também aqui, ó, a barriga da Juliana, né? A família tá crescendo. A família tá crescendo, né? Então, a Cíntia Ribeiro, que interpreta a Juliana, né, no filme. E aqui nós temos o Matheus Bezeira da Silva, que interpreta o Giorgio, né? E na vida real, a Cíntia tá grávida, né Cíntia? Como é que vai se chamar a criança? É Heitor. É Heitor, olha só. E depois a gente vai fazer umas cenas também com o Heitor pequeno, já pra usar no filme O Menino da Gaita 2. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.